Muito bem, antes de mais, é um menor honra estar aqui, de facto, e ter pessoas tão excepcionais. Eu fiquei particularmente grato quando o professor José Carlos de Noronha me convidou e estava um bocado desconfiado ali na paradinha, no fim do mundo, o que é que eu vou lá fazer? Finalmente encontra-se aqui gente fantástica, por isso, muito obrigado ao professor José Carlos de Noronha, um cirurgião, talvez o maior do mundo, e não estou a exagerar, na área que desenvolve, é verdade, e que nunca tratou de pessoas, nunca tratou de doenças melhor, mas sempre cuidou de pessoas, com uma afetividade enorme, com um coração gigante e com um altruísmo absolutamente incrível, a ver por esta aldeia tão bonita que ele construiu com tanta alma e à sua mulher, a doutora Olga Ferreira, fugiu, sabia que eu ia falar, estava ali uma salve-palmas para ela, que é uma querida, que põe toda a sua capacidade artística, coração e alma neste encontro, e a sua filhota, que é uma querida, que eu amo e adoro, e está ali a bombar a arte, ao mais alto nível, com muita criatividade. Criativação. Eu vou-vos falar, antes que a Choba me mande embora, vou tentar falar de quê? Naturalmente, felicidade, que foi este o tema que nos trouxe aqui. E o que é que eu vos quero dizer sobre isso? Eu vou usar uma narrativa um pouco diferente, não melhor nem pior, é um bocado como os homens e as mulheres, não são melhores nem piores, mas agora em relação a essa questão de diferença de género, há quem diga que os homens, as mulheres, as mulheres casam com os homens na esperança de os poderem mudar um dia. Já os homens casam com as mulheres na esperança de que elas nunca mudem. Só aí, já há uma diferença, digamos, inicial, bastante abrupta. Depois, eu vou usar algumas narrativas, histórias. Hoje em dia, fundamentalmente, os Estados Unidos, e não só usa-se, é quase um método pedagógico falar de contar histórias. Vocês podem dizer, mas são historinhas da carochinha, isso não tem grande interesse. Um homem fantástico chamado Hans Christian Andersen, um dinamarquês brilhante, disse As histórias servem para adormecer as crianças, mas fundamentalmente ajudam a despertar os adultos. É fundamentalmente para os segundos que eu me dirijo. E como vocês são inteligentes, cultos e homens sábios, não estou a dizer isto para vos passar a mão no pelo e para sacar um aplauso no final desta minha apresentação, mas porque, de facto, está aqui pessoas muito sofisticadas que deram tanto por este país e que são absolutamente brilhantes, não esquecem de falar do professor Noronha de Nascimento, que também está ali, um homem também excepcional. E a tantos outros, que o grande treinador, o professor Fernando Santos, o presidente da Federação Portuguesa de Futebol, o doutor Fernando Gomes, que é um orgulho de estar com todos vocês. E desculpem-me, a minha palestra podia ser falar de cada um de vocês, porque são todos excepcionais. Mas por falar em futebol, lembro-me de uma vez uma história. Eu tive o prazer de ser professor do Special One, o José Mourinho, num curso de nível 4 que foi feito conjuntamente com a UEFA em Portugal. Ele tinha saído do Benfica e ia para a União de Leiria. Não se perspectivava grande coisa. O Benfica para a Leiria, esperava-se. E então, não vos vou contar, assim, algumas histórias, mas esta história, eu recordo-me particularmente que eu perguntei-lhe uma vez, ó, mista, qual é a melhor equipa portuguesa? E eu a pensar que ele iria dizer num dos clubes grandes, o Benfica ou o Porto ou o Sporting. E ele disse, o melhor clube é o Leiria. Eu fiquei assim um bocado abananado, confesso. E eu disse-lhe assim, ó, mista, perdoe-me, mas eu vou contar uma história sobre a União de Leiria, se não se importa. Que é a seguinte, em Leiria, e eu era então, eu trabalhava com o professor José Aldo Ferreira no Sporting de Braga. Uma equipa que começou para descer divisão e acabou nas Europas. E depois do percurso do professor José Aldo Ferreira é conhecido. E então, eu disse, sabe o que é que dizem em relação à União de Leiria? É que normalmente os adeptos conhecem o nome dos jogadores. No Benfica, e o Jonas, no Sporting, enfim, não sei quem tem lá. Mas, estou a brincar, os Sporting, já me estou a tirar coisa, não, nada. No Futebol com o Porto, enfim, os Exams, esses grandes jogadores. E na União de Leiria, eu dizia, era o contrário. Em vez dos jogadores, melhor, em vez dos adeptos conhecerem o nome dos jogadores, são os jogadores que conhecem o nome dos adeptos. Porque em Leiria, como sabem, há tão pouca gente a ver os jogos, que os jogadores, quando entravam em campo, devem pensar, olha, o Sr. António hoje não veio, deve estar doente. Olha o Sr. Fernando, já alguma coisa lhe aconteceu. Porque é tão pouca gente. Mas o professor Dr. José Mourinho disse-me, a Dra. Honoris Causa, disse-me assim, não, não, a melhor equipa, eu disse que era a melhor porque é a minha. O facto é verdade, quem é o melhor filho que vocês têm? Qual é o melhor filho? Mesmo que o vosso filho faça as asneiras, esteja um bocadinho, às vezes assim, desalinhado, vocês não trocavam o vosso filho por outro? Qual é o melhor filho? É o nosso. Que há tempo de dizer numa palestra, qual é a melhor mãe do mundo? É nossa. Mas depois uns viraram para mim e disseram assim, não, há aí umas mães, enfim. Mas de facto o melhor é o nosso, nós temos que dar valor ao que temos. Três sábios, monges, budistas, caminhavam pelos Himalaias e perguntaram. A coisa mais preciosa que temos é a felicidade. E de facto é. Quando perguntamos a alguém o que é que tu gostarias de ser? Feliz. Se isso implica dinheiro, afetividade, relações sociais, prestígio profissional, é outra coisa. Cada um calibra isto da forma que acha mais conveniente. A felicidade é idiosincrática. Quem diria que há pessoas que podem ser felizes ouvir um gajo a não dizer nada, de jeito há chuva no fim do mundo. Isto não abona nada a vosso favor. Não me ponho uma chancela de normalidade. Mas o mundo nunca progrediu com pessoas normais, garanto-vos eu. Antes pelo contrário. E então, esta questão que eu aqui... Estes três sábios, onde é que vamos esconder a felicidade? Porque é o bem mais precioso da humanidade. É melhor que o petróleo, que o ouro. Onde é que vamos esconder a felicidade? E um homem, um dos monjos, dizia assim... Já sei onde é que vamos esconder a felicidade. Vamos escondê-la no topo dos Himalaias. Porque ninguém consegue chegar lá. E vira-se outro. Não, não. O homem é insaciável nas suas descobertas. Um dia chega ao topo do mundo. Eu tive o prazer de conhecer o João Garcia, o único português que esteve no Ibereste. E eu perguntei-lhe, porquê é que tu quiseste ir lá acima? Estiveste prestes a morrer? Um amigo teu morreu também? Noutra expedição, outro colega morreu? Porquê é que tu quiseste lá ir? E ele disse, porque naquele momento fui o homem mais perto do céu, mas que os pés venham assentos na terra. De facto, esta para mim é uma definição de felicidade. Estarmos perto do céu, mas que os pés na terra. Estamos com os pés na terra, numa terra bonita, de gente encantadora, de fragrâncias mágicas, até este cheiro de terra que a chuva levanta, pode ser agradável. E então, vamos esconder a felicidade no topo do Ibereste. E vira-se outro, monges, tu és maluco? O homem consegue chegar lá acima e de facto chega. E vira-se outro, já sei, vou escondê-las. A felicidade nas profundezas do oceano. Lá nunca ninguém chega. Boa ideia. Mas depois o outro disse, não. Há submarinos, há tecnologia. O homem consegue fazer coisas incríveis, máquinas poderosas e demolidoras e chegaram aos confins dos oceanos. Por isso não é o melhor sítio para esconder a felicidade. E o outro vira-se, já sei onde é que é de escondê-la. Vamos esconder a felicidade dentro de nós. Pois é sítio onde nunca ninguém procura. Por isso, quando eu falei que a felicidade é idiosincrática, a felicidade já está dentro de nós. Nós não precisamos de novas paisagens. Precisamos de novos olhos. Quem disse isto foi Marcel Proust. Nós podemos olhar para uma barragem ou para um rio e ver a possibilidade de fazer eletricidade, se for um engenheiro hidráulico, não sei o quê. Podemos ver a possibilidade de fazer uma pintura, como se calhar um artista vê. A possibilidade de tomar uma banhoca, como os miúdos fazem. O rio é sempre o mesmo, mas a perspectiva. A realidade não existe. Pode parecer delirante este discurso. Nós construímos a realidade. A realidade é o que nós construímos. Por exemplo, temos aqui muitas pessoas da área da medicina, uma anorética, tem 25 quilos, 17 anos. É muito provável que se continuar assim, pode morrer. Muitas morrem. O médico diz-lhe que ela está magra. Ela olha para a balança e vê que está magra. Ela sabe que a balança está boa, não vai dizer, não, não, a balança está me a enganar. Ela olha para lá e vê 25 quilos. Pode morrer. Mas aquilo que vai determinar, vai determinar se ela faz aquilo que o médico manda, comer, não é balança. Que é qualquer coisa de objetivo, mensurável, cientificamente calibrado. Mas Einstein disse, nem tudo que conta, pode ser contado. E nem tudo que pode ser contado, conta. Eu tenho para o fim, sou cientista, doutorado, essas coisas todas. Não sei se isso é bom ou mal, mas a subjetividade ainda é algo que permanece nas nossas mentes. Não há um algoritmo da felicidade. A pedra filosofal, vamos encontrá-la. Calhar aqui podemos esgadanhar um pouco dessa terra e tentar encontrar esse diamante. Por polir. E depois damos aqui uma polidela em função da nossa percepção. Mas, de facto, o que eu quero dizer é que aquela miúda provavelmente não vai comer. Embora saiba que está magra, mas a percepção dela diz que ela está forte. E isso é que vai determinar que ela não coma. Não é a realidade, é a percepção que ela tem da realidade. Por isso a nossa cabeça é que comanda o corpo. Embora alguns corpos parecem que comandem a nossa cabeça. Às vezes tem algum delay, mas não há stress. A nossa mente é mais poderosa do que a própria realidade. O nosso pensamento é mais rápido. O nosso sonho. Um homem uma vez disse assim, I have a dream. Ele só queria que as pessoas tivessem igualdade no voto entre negros e brancos. I have a dream. Master Luther King. Claro que se fosse um homem de gestão disse, eu teria, eu tenho um plano estratégico. Eu tenho um programa de governo. Claro que se fosse um pulga, como deve ser, dizia, eu tenho um esquema. Uma coisa embrulhada para chegar lá, ganhas tu, ganho eu, ninguém sabe. Tranquilo. Por isso é que eu há dois anos iniciei um movimento que espero que tenha pés para andar, que se chama Portugal Somos Nós. Portugal não somos outros, porque nós muitas vezes sabemos de quem é a culpa. A culpa é da mulher, a culpa é do marido, a culpa é do presidente, a culpa é do além, a culpa é de todos menos nossa. Mas queremos que alguma coisa se altere, tem que ser à nossa custa. Portugal somos mesmo nós. E eu vou-vos falar aqui de uma palavra que só, não quero de todo, enfim, mas já falaram de sexo aqui há bocado. Eu não vou falar naturalmente de sexo, mas vou falar de uma palavra que é um acrónimo, que nos pode ajudar a memorizar, para quem tiver interesse no tema, aquilo que eu considero serem os principais axiomas da felicidade. A palavra chama-se esperma. Estranha. E o que é que isto é? Um acrónimo. É S, quer dizer, equilíbrio social. O E e o S. O P, por dando-me o englosismo, é Positive Emotions. O E é Engagement. O R é Relacionamento. O M é Meaning. Meaning, que é o significado. E o A, Accomplishment. Vamos falar um bocadinho de cada dela. E vou usar histórias. Não vou dar secas teóricas, científicas, destas coisas. Em relação a sermos positivos, o que é que é? Eu considero que uma das maiores esportes que nós praticamos, e acho que seríamos medalha olímpica nisto, é o queixo uma. Alguém vem ter comigo, e temos aqui o professor Nauronha, o grande senhor Jó. Olha, dê-me aqui assim um bocadinho o calcanhar. E eu em vez de ter empatia para com aquela dor, o que é que digo? Não digas nada. A minha arrepanha-se-me aqui tudo pela perna, dá-me aqui uma guinada na espinha, dá-me na caluna, eu nem posso mexer. Eu à noite, dormi em bloco. Não é dormir no bloco, é dormir em bloco. Vai, anda assim, todo rígido. Eu sou mais desgraçado sempre que o outro. Aqui a minha colega diz que tem um chefe que é intratável. Não digas nada. O meu já me apeteceu matá-lo. É um benino. Não posso ver. Sacana da pior raça. Só tens tu. Nós lutamos até o limite para ser mais desgraçado que o outro. Somos muito bons. Muito bons nisso. Se o outro nos diz, ai eu fui à República Dominicana, está contente para nos contar aquela coisa. Nós não. Nós fomos ao Brasil. Já fui ao Brasil, praia, fomos ao Brasil. E gajas no Brasil? Nem queiras saber? Nós temos que ter sempre ganhar a guerra. Lutamos para ser desgraçados, para ser miseráveis, para ser uns coitadinhos. É a velha expressão. Quem não chora, está ensaiado. Vai correr bem, vai correr bem, ali o concerto. sintonia. Umas palmas para vocês. Sintonia tremenda. Por isso, esta questão do esperma, é muito importante o esperma, ainda há bocados, é a gênese, dizia o seu presidente, é a gênese da vida, por isso pode falar. E eu, o E e o S do esperma, é S, equilíbrio social. Eu cheguei ali, vi uma placa de ardósia que tinha uma palavra, uma frase que eu registrei, e acho que resumo o que é para mim o equilíbrio social. Diz, é bom o homem cuidar de si, mas é odioso cuidar só da sua pessoa. Ah, vale a escrita. Quando for a ver o concerto, repara. Uma frase, um pouquinho despertenciosa, mas acho que resumo. Eu sou eu, e as minhas circunstâncias, dizia o Ortega Gassé, e somos mesmo os outros. Eu quero lá saber dos outros, outros que se lixem. Mentira. Nós, sem os outros, não somos ninguém. Os outros é que dão pertinência à minha individualidade. Eu sou rico ou sou pobre, depende com quem eu me comparar. Se for com um indigente social que dificuldades tem, provavelmente eu serei um homem rico. Se for comparar com qualquer um de vocês, sou miserável, dependendo com quem nos comparamos. Eu sou bonito ou sou feio? Esta área é melhor se eu sou sempre feio. É melhor não me comparar com ninguém. Eu sou alto ou sou baixo? Se comparar com o meu miúdo que anda aí, eu sou um gigante. Onde é que está o meu rapaz? Já fugiu. É grave. Tome, diz-me adeus, que eu fico todo contente. Yes, we can. Yes, we can. Falamos lá um bocado, yes, we can. Can é conseguir. O grande slogan do Barack Hussein Obama. Que nome. Ele tinha tudo para não ser nada. E hoje não há nada que o impeça de ter tudo. Quando Martin Luther King diz, I have a dream, esse dream hoje concretizou-se. O homem mais poderoso do mundo é Nilo. Absolutamente excepcional. Tudo. E hoje é verdade. Já foi sonho um dia. Leonardo da Vinci disse isso. Sonhem. Sem medo. Sem dar nem piedade. Os sonhos levam-nos a coisas absolutamente mágicas. Sonhar em banda larga é um disparo tremendo. Mais rápido que o pensamento. Keep dreaming. E nunca impeçam os miúdos de sonhar. É pior a atrocidade que se pode fazer. Não deixem que pessoas pequenas matem sonhos maiores. O meu sonho neste momento, e estou muito sério neste combate, é ser Presidente da República. Honestamente. Porquê? Porque acho, eu acho, dá-te um palmas ao próximo Presidente da República. Vocês estiveram na gência desta história. Com o slogan, Portugal somos nós. Sabem porquê? Sabem porquê? Porque eu, ou vocês, e respeito muitos políticos, não é que eu, os políticos são, não, não, não. Os políticos somos todos nós. Todos nós temos opinião sobre as coisas, a vida, a saúde, a educação, a justiça, todos vocês. Se não era uma céfala, os desprovidos de inteligência. Todos nós. Mas eu, e vocês, provavelmente, não reconheço uma capacidade maior, que é do ponto de vista cognitivo ou moral, por parte dos políticos atuais, do que qualquer um de vocês aqui. Eu conheço na sociedade civil pessoas absolutamente brilhantes. Estou a andar para algumas delas. Brilhantes. Mas quando se fala de política, e eu também, o quê? Não me estás nisso. Não me te metas nisso. Isso é para os outros. Por isso Portugal somos nós. Não é a democracia, a democracia, viva a democracia, mas a democracia terfumou-se numa partidocracia. Quem for do partido? E aquilo que eu descendo é meritocracia. Quem tem mérito, que vá por aí fora, até a senhora da hora. Eu só quero ir até Belém, tenho o prazer de conhecer o mundo todo, ou quase o mundo todo, 110 países, que é a minha missão, conhecer o mundo, de facto. E, aqui há tempos, o professor Cavaco Silva disse que era importante ter uma dimensão internacional para ocupar o cargo. Por isso eu, como 110 países, não tenho rival. E não ando de limusine, entre o hotel e o parlamento lá do país. Ando nos carros, baleados, e falo com o povo. Porque, é claro, eu sou o povo, ia falar com quem? Não é? Esta questão do equilíbrio, do equilíbrio social. Os outros são importantes para nós. por isso, este é esse. E, como disse há bocado, há pouco, a doutora Isabel de Sousa, o presente. O presente é a melhor coisa que podemos ter. Por isso, como, é assim, não devemos dar cabo do presente por causa de um passado, sei o futuro. A nossa vida, muitas vezes, fica agarrada ao passado. Ai, no meu tempo. Sabe qual é o meu tempo? É este. Este é o nosso tempo. Estamos a viver, estamos a respirar, a comer, a beber, a ouvir música. Seja lá o que for, a levar com chuva ou sol, este é o nosso tempo. Aquele soldazismo do meu tempo é que era bom? Não. O meu tempo está para vir, claramente. Por isso, esta questão é importante, sermos positivos, positive emotions. Esta questão, a questão que há pouco falamos, yes we can, dizia o Barack Obama. A versão portuguesa é yes we can. Fim de semana. We can. É sexta-feira. E, oh. Vocês sim, da house. Aqui no caso vou cantar. Não, estou brincando. Yes we can. Sim, fim de semana. Por isso, trabalho, trabalho vem da palavra tripálion. Tripálion era uma forquilha para, enfim, para, de tortura. A palavra trabalho vem da palavra tortura, etimologicamente. Mas, quando nós fazemos o que gostamos, não trabalhamos um único dia da nossa vida. Quem diria que eu estou a trabalhar? Eu venho a vida assim, e esqueci. claro que é o orçamento que o professor Noronha disponibilizou perto da palestra. Os músicos já foram embora. Claro que não é bem assim. Mark Twain dizia, chega a demorar mais de três semanas para preparar um bom improviso. Por isso, temos todos que trabalhar e fazer, mas a motivação intrínseca, a motivação está associada à felicidade. Ninguém acorda para trabalhar, fiz-me a trabalhar a loucura, despertou o relógio, e o pessoal falou, um testolinho. Foste a um encontro assim estranho, meio espírita, ali por lá dos albaringa, cuida-te. Malta, desconfia. Por isso, já falei do ES, equilíbrio social, o ES de esperma, o P, positive emotions, também dei um toquezinho nisso, e o que é que virá a seguir? O E, o P, emoções positivas, também foi brilhantemente, digamos, explanada a temática pelos meus colegas do painel, diria, a questão das suas emoções positivas, o E. O E é o engagement. Palavra que hoje nós a portuguesamos e dizemos estás engajado. Estou engajado, já me vou desengajar e já venho. Parece coisa de gaja, engajado. Não é? O engagement. Top para mim, falamos de liderança, ou falou-se de liderança há pouco. Para mim, se calhar para vocês, cada um sabrá-te sim, maior líder da história contemporânea foi um homem chamado Rowling Lala. Rowling Lala quer dizer The Troublemaker, o homem que causava problemas. Rowling Lala, na sua tribo, era o homem que trepa às árvores, este homem trepou as maiores árvores da vida. Absolutamente impressionante que ele foi. Um modelo de vida. Rowling Lala. Mas este nome de Rowling Lala não servia para nada. E alguém lhe disse. O país era dominado por Inglaterra. Vamos lhe chamar Nelson? Alguns já sabram o caminho. E o Nelson esteve 26 anos preso. Porque acreditava que valia a pena uma luta por um povo e por um planeta. Mudou a história da humanidade? Rowling Lala. E para mim é a maior definição de engagement. De luta por coisas. Eu trabalho muito na área da liderança, mas não vou meter por aí. E engagement. O que é que ele dizia? Dizia uma coisa gira. Ele não dizia. Há um filme que eu recomendo, muitos já viram, que se chama Invictus. Que é a história do desporto que pode mudar um país. A África do Sul era um país em guerra. 10% de brancos, 90% de negros. Era o dia da vingança. Depois de levarem tanto na cabeça, parecia justo até. E o Nelson Mandela, quando sai da cadeia, diz. Diz-se uma frase que se chama Lock a mile in my shoes. Se vocês andassem um bocadinho nos meus sapatos e um português melhor. Isso chama-se empatia. For-nos lugar dos outros. Depois de levar 26 anos na cabeça, quando quiserem falar de empatia à séria, peguem-se neste exemplo, porque acho que dá jeito. Ele convidou os seus carcereiros para a sua tomada de posse. Eu não vou convidar os meus carcereiros para a tomada de posse. Nunca fui preso. Mas se calhar para ser bom político isso ficaria bem. Não sou muito credível, não tenho problemas de justiça. Se calhar até digo a verdade. Enfim, se calhar não tenho perfil. Mas pronto, pode ser que até lá durante 4 meses eu ainda consiga fazer aí uma macacada qualquer. E é isso, e o homem tem perfil. Não diz a verdade. Só há dois tipos de pessoas que dizem a verdade. Os tolos e as crianças. Os tolos mandam-se para o manicómio. As crianças educam-se. Depois já não há ninguém para dizer a verdade. A verdade a mais parece ostensível e às vezes até pornográfica que irrita-nos. O dia das mentiras é dia 1 de abril. E eu costumo dizer havia de haver um dia que era o dia das verdades. Só se podia dizer a verdade. Eu acho que o planeta acabava nesse dia. Toda a gente, alguns já estão cheios de medo. Fogo, eu estava tramado. Tenho que dizer isto do meu filho, da minha mulher, do meu clube, da minha empresa, do presidente. Não é da verdade não. Ficámos todos a dormir, tínhamos três pastilhas que era para não abrir a boca. Temos que dizer a verdade. Todos. Até vocês que são os mais santos. E aqui está a creme de la creme da nação. Não é? Por isso, Roland Lala. E esse poema é fantástico. Porque é para falar do E do esperma. E, S, P e agora o E. Engagement. E aquela nação estava pronta a explodir. E tinha uma equipa de rugby num país de negros que era só constituída praticamente por brancos. Nelson Mandela chamou o gabinete dele um homem absolutamente excepcional que eu tive para ter de cumprimentar que se chama François Piennard. Unido. François Piennard era o capitão da equipa da equipa da África do Sul. e o Nelson Mandela disse tu tens a obrigação de unir esta terra. Com o melão na mão o que o desporto consegue fazer. Não sei que eu sou um édicto para o desporto e não há fim. Estamos aqui o nosso grande mister. Estamos no sétimo lugar do ranking de futebol. E os treinadores em todo mundo estão a fazer isto para elogiar e para ser simpático. Então se não gosto de futebol eu trabalho de mim. Vejam bem. Sabem o que é Portugal no ranking? Querem-me ajudar? Não estou a falar de futebol. No ranking em geral. Eu vou-vos dizer se alguém quiser dizer ajudava-me. Portugal é lixo. Sabiam que segundo a Moody's Standard & Poor's que abaliam o ranking de Portugal Portugal é lixo. Fiz. Estavas tanto otimista esta minha acessão. Por isso vocês são lixo. Vocês são portugueses. Eu sou lixo. Mas eu não vejo lixo à minha avó. Não vejo lixo. Pessoas aqui fantásticas em tudo o que fazem. Por isso não é boi a vaca. Se os portugueses não são lixo e nós somos lixo alguém anda a gerir mal esta etária. Porque eu tinha dito isto. trouxeram-me um sem som sem pilhas que o gajo está a ficar perigoso. Obrigado, Lino. É verdade. Por isso nós no futebol estamos em sétimo, acho eu. Sexto. Mister. Sexto. Foi o mister que já pôde Portugal em sexto. Começou em sétimo. Mas por salva de palmas para os homens que animam este país sempre que entram em campo. Caraca. Vavia de ser tudo como a bola. E não é tanga. Nós somos bons nesta coisa. Nós somos grandes gestores. Diz. Nós temos para aí 40 treinadores fora deste país que são campeões em tudo quanto é porra. Caraca. Quantos, professor? 180. Com canudo. Com canudo. É muita fruta. Bom. Para ele não me dispersar. Engagement. Ué. E o François Pienard fizeram um filme fantástico em Hollywood chamado Invictus. Matt Dillon chegou à casa do François Pienard contado por ele e o François Pienard olhou para ele e disse óbora lá és tu que vais fazer o meu papel. Tu és pequenino. Ele disse não te preocupes não em Hollywood filmamos de baixo para cima eu vou parecer maior do que tu. e eu espero bem que engane-nos bem o povo porque senão não vais lá de nenhum. O filme é brilhante. Morgan Friedman a fazer o papel de Nelson Mandela. O Springboks é a equipa da África do Sul nunca tinham ganho porra nenhuma na vida. E naquele ano fizeram história absolutamente excepcional. Está lá tudo que vocês possam imaginar de mindset autoconfiança resiliência otimismo controle de ansiedade competências de comunicação coordenação técnica tática está tudo lá. Temos hora e meia para resolver a vida não há peneiras. Eu sou hoje de correr esta palestra mal que se lixe. Dão uma outra oportunidade amanhã no outro sítio qualquer e se correr mal dão uma outra e se eu falhar o penalti ó Sr. Arte por favor deixe-me marcar outra vez. Estava distraído foi sem querer. Ó lindo já foste. E o problema é que está toda a gente a ver aqui só estão sem num jogo estava um milhão dois milhões um planeta se for uma final mas pronto não quero futbolizar isto mas não queria deixar esse jogo fantástico da África do Sul dizem que o Nelson Mandela mandou pôr por baixo da porta dos jogadores dentro do jogo isto contado por François Pianard um poema que é um hino à resiliência e ao engagement e que também faz parte da história da vida do Mandela que reza assim a ver se eu sei declamá-lo que é um pouco a história do Nelson Mandela o poema é de William Hanley e dizia assim diz por ser estreita à senda eu não declino nem por pesada a mão que o mundo os palma eu sou dono e senhor do meu destino eu sou capitão da minha alma engagement é isto é estarmos envolvidos até à medula não é meia dose se puder não é trabalhar das nove às cinco o trabalho acaba quando está feito vamos fazer o que ainda não se foi feito um amigo nosso Pedro Arrinhosa canta isto por isso o engagement é o meu deixa-me ir aqui ao meu iPad é muito fininho a tecnologia é por isso o engagement é por aqui que eu queria dizer alguma coisa já disse porque a conjuntura é adversa ai nós vivemos tempos de crise a troika somos lixo mas se nós estivermos envolvidos vamos a voltar isto tudo uma narrativa que eu partilho convosco é o seguinte imaginem que a conjuntura é uma panela de água a ferver aquilo que está à nossa volta ou qual é a conjuntura ter que pagar a renda ter que pagar o colégio do miúdo ter que ter que digamos fazer o curso disto ou daquilo tenho pai doente essas coisas tudo o que nos rodeia é conjuntura vamos imaginar isso uma panela de água a ferver e o que é que acontece se metermos uma cenoura dentro da panela de água a ferver a cenoura que previamente é rija uma cenoura é rija é dura se a metermos na água a ferver como é que ela fica não tem nada a ver com esperma isto vai-se abaixo não é a cenoura fica mole ou seja aquela conjuntura fez com que a sua ação pusesse aquela cenoura mole mas se nós pegarmos num ovo que é bastante frágil se queira ao chão parte mas se o pusermos dentro de uma panela de água a ferver o que é que acontece o ovo fica mais duro as mesmas condições exerceram uma influência diferente em dois materiais com as pessoas é igual por isso é que isto é uma storyteller é uma narrativa há pessoas que perante a diversidade dizem assim não tenho paciência para aturar mais aquele gajo ele é um bandido não sei o que a outra diz não não só descanso quando eu mudar ou outra coisa qualquer sou suplente de uma equipa não aí de um dia conseguir chegar a titular vou-me esforçar mais vou-me alimentar melhor vou-me seguir as instruções que me são dadas seja lá o que for por isso a conjuntura atua diferencialmente sobre as pessoas isto tem a ver com a resiliência como disse a doutora Isabel Sousa há pouco e mas aquilo que eu ou seja nós em vez de sermos cenouras que acontece que a diversidade nos põe mais vamos abaixo das canetas desistimos o ideal era que fôssemos ovos que perante a diversidade ficássemos mais duros e mais fortes o Friedrich Nichte disse isto como ninguém tudo o que não mata deixa-nos mais fortes claro que ele copiou pela minha avó que dizia tudo o que não mata engorda este Nichte também não era nenhum gênio tudo o que não mata engorda e a minha avó analfabeta deve ter havido ali um caso para a zona da banca a minha avó era dali e deve ter conhecido o Nichte e partilhou com ele isto e ele depois como sabia escrever fez o filme pirataria claramente tudo o que não mata engorda o que não mata deixa-nos mais até gosto mais do que não mata engorda mas eu sou suspeito que ela é a minha avó e o Nichte não é nada é que má Merkel bom o que é que eu quero dizer quero dizer aqui mas imaginem a conjuntura a conjuntura a conjuntura é adversa estamos de facto em crise é difícil enquanto todos estamos nós aqui suspirar por um concerto de música clássica há pessoas que suspiram por um prato de comida não tem nada de piadético isto nem é suposto por isso o que é que nós devemos ser mas imaginem quando o café em pó a cevada a cevada aí vai a cevada a cevada e entra numa panela de água a ferver o que é que acontece o café espalha-se pela água a água adquire as propriedades do café e de repente já não temos água temos café moral da história nós podemos transformar o mundo seja um café era fixe ser ovo era fixe ser ovo estamos fracos e ficamos mais fortes ser cenoura não é negócio mas fixe é sermos café nós somos átomos em colisão nos nossos relacionamentos interpessoais e contagiamos pessoas hoje estamos-nos todos a contagiar a conversar a falar é por isso que estamos cá todos positivo ou negativamente claro que aqui positivamente por isso esta questão que eu vos falei devemos devemos ser café porque nós temos a capacidade de alterar de alterar as coisas porque se não em vez de sermos vítimas e andar sempre a chorar e depois chegamos à altura pomos a cruz sempre no mesmo sítio e depois temos mais quatro anos de nós somos os masoquistas se não fizemos isso depois não temos mais conversa para os quatro anos seguintes eu tenho muito respeito para o meu antecessor tenho honestamente tenho porque é a figura máxima deste país tenho muito respeito por ele mas hoje é um desporto nacional dizer mal dele mas nós votámos nele não tinha ganho isto é uma democracia e depois de cinco anos é mais fácil para levar na cabeça é uma juradeira por isso nós temos que ser café e se nós a partir de termos na altura deixamos de ser vítimas passamos a ser cúmplices porque nós sofremos de um fenómeno que se chama helplessness para dar um ar científico à minha intervenção um homem fantástico chamado Martin Seligman provavelmente o maior psicólogo do mundo da atualidade pai da psicologia positiva a doutora Isabel falou há pouco fez uma experiência que é a seguinte ratos e levavam um choque elétrico na plataforma onde eles andavam e tinham duas gaiolas diferentes uma se os ratos descem lá com a patinha um botão se descem com a patinha no botão aquele mecanismo elétrico desligava e eles ficavam safavam-se ok está com a mamala e então isso era uma gaiola tinha um botão se eles tocassem lá que estava com o sistema elétrico ativado e eles aleatoriamente tocavam lá com a pata e aquilo desligava eles ficavam contentes deixavam de sofrer aquela punição punição e reforço falou-se de reforço há pouco são mecanismos básicos nós funcionamos por punição e por reforço e na outra gaiola tinha também um botão contudo se os ratos descem lá com a pata aquilo estava desativado não funcionava não valia de nada a dar lá com a pata porque aquilo continuava a ter um choque elétrico parou-se por uns instantes da experiência e depois colocaram-se os ratos novamente na mesma circunstância o que é que aconteceu aos da primeira gaiola não tiveram stress nenhum entraram na gaiola sentiram um choque elétrico mas sabiam que tinham uma solução carregavam ali e aquilo parava fixe os segundos entravam na gaiola estavam cheios de stress e nem sequer conseguiam nem iam só se fossem burros e se fossem burros nunca haviam na gaiola obviamente ou seja é impressionante este homem deve ter estudos certeza acho que não chegam à conclusão destas aqui uma coisa impressionante e então os segundos entravam ficavam cheios de stress porque eles dizem não vale de nada carregámos no botão porque o botão não funciona os ratos não são estúpidos isto chama-se o fenómeno de desamparo o ser humano funciona disto há pessoas que não vão votar porquê? mas isto não é brincadeira 50% da população não quer saber e os outros às vezes é do mal ou menos é entre morrer ao tiro e à facada olha sou um cidadão nativo votem em quem? não digo isto ainda dá barraca eu voto sempre mas chama-se isto o fenómeno de desânimo aprendido as pessoas começam a pensar votar em A ou votar em B é igual para que é que eu me vou chatear? isto não é brincadeira 50% da população e vai ser mais no futuro pois temos de ter um discurso diferente uma abordagem diferente se calhar um psicólogo em Belém dava jeito porque aquelas reuniões devem ser tão destrambalhadas porque eu vou-vos falar de uma coisa que não é da minha autoria infelizmente fala-se do PIB um país uma nação ou uma pessoa não deve ser avaliada apenas pela sua condição económica porque se assim for nós somos lixos há homens fantásticos que hoje estão a trabalhar numa coisa que se chama FIB felicidade interna bruta não é um conceito meu já vos disse é uma coisa muito séria a professora Isabel Sousa está a fazer um doutoramento sobre felicidade na faculdade de economia na faculdade do Aleluia quantos de nós já ressacamos já tivemos tivemos dinheiro no bolso e ressacamos por um abraço por um telefonema por um convite para jantar por alguém que nos desse duas treta quantos não mas eu tinha dinheiro anedótico por isso a felicidade interna de bruto é o que é nós podemos ter dinheiro isto é um clássico mas estou sem saúde eu dava tudo que tenho para ficar com os pulmões novos porque eu sou asmático mas não sei o que estou a morrer de cancro de pulmão imagina uma situação nem é preciso ser uma coisa tão dramática por isso ou um familiar uma situação de desemprego são coisas reais por isso a felicidade é um algoritmo e nós somos felizes tendo em conta não só o dinheiro o dinheiro é importante um homem fantástico chamado Joe Lowes dizia ele era um pugilista aprendeu na rua como é que sobrevivia coisa séria um dos maiores desportistas de sempre há quem diga o homem que preferiu a frase não importa o número de vezes que caiu ao chão realmente interessa é o número de vezes que me levanto aprendeu a levar socos aprendeu a levar na tromba e fez dessa fraqueza força e tornou-se campeão mundial de pesos pesados uma lenda ele dizia assim em bom rigor não gosto de dinheiro mas acalma-me os nervos também aprendo com estes cientistas por isso mas uma coisa é certa nunca façamos do dinheiro o nosso Deus porque ele pode se transformar no nosso demónio um homem que em Portugal esteve na origem de 34 ministros e secretários de Estado chamado Ricardo Salgado está na iminência de dentro é pena já não estar requem porque se eu vos gamar a carteira eu vou dentro nem arrisco é verdade isto que eu vos estou a dizer não é? por isso eu acho isto lamentável o Madov está preso tantas pessoas ou seja se fizermos do dinheiro o nosso Deus ele pode se transformar no nosso diabo embora o dinheiro como disse a professora Grazina para limiar o mínimo de ok claro que sim claro que sim mas nunca ensinem às crianças o preço das coisas mas o seu valor se calhar nesta terra mais do que em qualquer outro sítio hoje estamos a ver isso estes homens são malucos doutora coisas lindíssimas o que é que vocês ganham com isto? a ideia é vender? deve ser ou uns chineses tudo que é chinês só dura uma vez já estou a ver ali umas hélices coloridas chama-se isto motivação intrínseca alma o segredo é alma do negócio não o segredo do negócio é alma que é isto que estes homens e estas mulheres têm sem dúvida há muitos clichês na nossa vida e é bom deitarmos alguns abaixo é bom deitar tanta coisa abaixo não te abria para dizer vamos à cabla que é assim a língua ora bem e o que mais digo digo-vos uma coisa então falei do E e do S equilíbrio social o P positive emotions o E engagement e agora vamos ao R relacionamentos relacionamentos e aqui o que é que há para dizer? tanta coisa esta música fica bem assim de fundo fica, fica relacionamentos primeiro quatro grandes competências na área da comunicação comunicar quer dizer tornar comum às vezes alguém diz como é óbvio a sua dimensão cognitiva é absolutamente excepcional e por isso admito que em termos de raciocínio espacial ou verbal o seu filho terá uma ascendência superior sobre os outros e aquela pessoa diz ai que falou tão bem mas percebeste alguma coisa não percebi nada mas que fala bem fala é dele comunicar porque eu se diga alguma coisa e esta colega não percebe a culpa é dela não eu é que não me fiz entender estão-me a perceber mas não é isto que se deve dizer é estão-me a fazer entender porque coloca o ônus é moa mama faz toda a diferença por isso esta questão do relacionamento relacionamento três, quatro coisas primeiro é preciso ser assertivo pensar no que se diz em vez de dizer o que se pensa pronto assertividade está característica de líder muitas vezes um líder tem visão eu com o vosso presidente já estou a ver o futuro follow the leader 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 follow the leader oh 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 vamos ganhar tino está bem vamos rebobinar não filmar esta parte para não próximo presidente pode valer milhões esta parte mas vocês têm que ver a candidatura Portugal somos nós foi um anúncio de candidatura muito interessante com grandes testemunhos Júlio de Magalhães um homem também com o presidente da câmara e tudo e isto vai bombar bem não tenho dúvida nenhuma olha já bombou ali estão a ver isto era um peságio eu leia a mente vai bombar e caiu estão a ver este homem sabe o que diz é on time não tenho que esperar 10 anos para isto transitar julgado é já não mas o que é que eu dizia dizia qualquer coisa tinha essa A do relacionamento R visão o líder deve ter visão e eu digo trabalho tenho o prazer de trabalhar com algumas das melhores empresas do mundo trabalho com a Pepsi trabalho com a Siemens trabalho com a Bosch trabalho enfim com a Pfizer que inventou Viagra não me pagam dinheiro obviamente a gente daqui a bocado no concerto vai atirar umas caixas e ninguém quer apanhar vai ser tudo a dizer ao meu filho vai ali traz uma ai não não vai ficar uma caralho alguns guarda-chuva aberto viram ao contrário vamos para casa mulher deixa lá a música música do teu não é nada está-se bem está-se bem está-se bem já agora porque as pessoas menos incautas as crianças riem-se em média 300 vezes por dia são estudos um adulto ri-se em média 30 vezes por dia significa que nós estamos a perder felicidade porque há uma correlação entre o sorriso e a felicidade e eu quis convosco ter uma sessão prática vocês já voltaram a ser crianças ao número de vezes que se riram era essa a ideia por isso o raciocínio se amanhã não se riram não há problema já tem algum crédito é quase como a questão da verbalização que dizia a professora Manuela Grazina de facto o raciocínio verbal nas mulheres está mais desenvolvido há razões antropológicas para isso os homenzinhos à casa tinham que estar em silêncio é verdade é verdade não é é verdade eu não defendo nem homens nem mulheres para mim não interessa somos todos a mesma porra somos seres humanos andamos para aqui e a diferenciação é que está a dar no sentido da complementaridade de pé-té-té está bem agora o que é que eu quero dizer isto é verdade o raciocínio verbal das mulheres é mais desenvolvido são multitask como aqui se falou as mulheres aqui uma zona atrás da orelha que se chama zona de broca foi o broca que a descobriu porque nas afasias de broca chama-se afasia de broca porque muita gente perde um pouco de massa encefálica até aqui em acidentes e depois perdem a fala por isso o centro da fala fica aqui do lado esquerdo atrás da orelha as mulheres têm esse centro maior falam mais fixe isto não é defeito são mais inteligentes em termos emocionais por isso homem e mulher essa guerra não é a minha praia como não foi da colega que me antecedeu mas o que é que acontece a mulher está mais ou menos programada pela sua genética para para produzir proferir seis mil palavras por dia e o homem está programado para produzir três mil já percebem porque é que quando a mulher chega à casa e diz homem tu não dizes nada e ela continua ali com a matraca ligada o homem já esgotou o seu plafom as suas três mil foram à viola e a mulher ainda tem três mil sabem como é que se despede uma mulher da outra depois de estarem a falar durante duas horas vira-se uma para a outra depois falamos uma salve palmas às mulheres é verdade e isto é matemática é ciência quem diga quem diria mas um homem para ser sério tem que pôr um ar sisudo um homem um supermercado um carrinho uma pessoa parece assim um trailer de um filme mas não sai daqui nada às vezes as pessoas ficam sem por ser sisudas que dizem alguma coisa de jeito não é necessariamente assim acho que há demasiadas sisudeias não temos que ser palhaços palermados não é essa a ideia é preciso distinguir o trigo do joio ora bem estávamos no relacionamento primeira coisa falei-vos eu o verdadeiro líder não é o que tem tem visão mas escuta sabe ouvir saber ouvir é importante ouvir não significa concordar ponderar ver o que os outros têm para dizer eu quero ouvir o que as pessoas têm para dizer não sou um gênio que quero matrilhar as pessoas com aquilo que eu sei quero ouvi-las dá-me um gozo enorme ouvi-las a melhor forma de comunicar muitas vezes é simplesmente estar calado a gente pode aprender com o senhor detalhe com o homem mais brilhante temos tantas oportunidades por isso capacidade de escuta Deus deu-nos dois olhos dois ouvidos e uma só boca para que pudéssemos ver e ouvir mais do que falar se não tinha-nos dado um olho uma orelha e duas bocas quem acredita no criacionismo naturalmente que defende a minha tese quem disse isto foi um filósofo fantástico chamado de não por isso capacidade de escuta é importante e outra coisa que é importante é o feedback toda a gente usa e o feedback dar feedback receber feedback feed enfim vamos tentar traduzir a palavra mas acho que vou insistir a meio feed quer dizer alimento comer em inglês feed é isso que quer dizer comer feed quer dizer comer e back oh diabo como diria o outro tu estás em Londres tu sabes inglês mestre professora doutora alguinho não vamos portanto traduzir a palavra em português diz-se retroação alimentativa sofisticado mas em inglês feedback vamos contar uma história que já não conto há muito tempo uma narrativa que é o seguinte um casal vamos imaginar aqui não não vamos nada mas fizeram 25 anos de casado não foi há pouco o professor Noronha e a doutora foi aqui não foi mas estes faziam 50 anos de casado adoravam-se naturalmente a senhora foram foram restaurantes a senhora com o seu melhor vestido o senhor com o seu com o seu fato um gentleman e o que é que acontece vem broa para a mesa e sempre que vinha broa para a mesa aquele casal tinha o hábito de fazer o seguinte a senhora retirava sempre um bocadinho de miolo e num gesto de delicadeza e ternura oferecia esse bocadinho de miolo ao marido e o marido deliciava-se com aquele miolo foi assim ao longo de 50 anos até que naquele dia veio também broa para a mesa a senhora retira o miolo o lambão já estava de boca aberta uma rotina de 50 anos mas a senhora retira o miolo e disse caramba puxei a dar o miolo ao meu marido eu que adoro o miolo vou comê-lo fez-se um silêncio e ela pensa o meu marido também é uma pessoa agradável simpática não vai dizer nada e o marido ficou boquiaberto e enquanto ele tinha a boca aberta o que é que ela fez pagou num bocado de coodia esta mulher era ousada não era ousada ousada fantástico fez-se um silêncio tinha-se quebrado uma rotina de 50 anos a mulher que tinha sempre comido coodia deu ao marido e ela comeu o miolo uma revolução estava prestes para acontecer o marido olha para ela e diz-lhe caramba mulher eu tive que esperar 50 anos para comer aquilo que mais gosto como diria vocês são suficientemente inteligentes para não precisarem de um debriefing desta história como diria um presidente que eu conheci não foi presidente do Sporting de Braga com quem eu trabalhei um presidente que disse uma vez assim vamos tirar daí as devidas inalações eu acho que vocês devem tirar daqui as devidas inalações vamos dar um cenife de miolo foi o que eu aprendi também com a doutora Manuela Grazina que o pão também bate é a mesma coisa um cenife de miolo que aqui é tudo saudável e eu ainda não acabei estou no intervalo mas quero chamar aqui o meu amigo professor Noronha que eu adoro venha cá professor quero que diga qualquer coisa sobre felicidade porque o seu sorriso vem da alma e é lindo e a sua família é fantástica e eu adoro a sua forma de ser e de estar e eu preciso respirar e eu adoro este homem conheço há pouco tempo mas está-me na alma e é gigante em tudo o que faz brilhante nem que seja para me mandar passear eu já vamo agora falar de felicidade depois de ouvir estes intervenientes eu não tenho não tenho dom de palavra para falar sobre felicidade e penso poder explicá-la em duas palavras quando se não é feliz se procura a felicidade esta luta pela felicidade leva-nos a um traquejo grande mas eu nasci feliz e vivo muito feliz com as obras e com a família com estes amigos o meu traquejo de felicidade é pequena porque ela vive comigo considero que o riso é sem dúvida quanto mais não seja uma gargalhada uma manifestação espontánea de felicidade agora quando temos aqui meia hora de gargalhada pegada isto é felicidade com todas as letras e maiúsculas eu ouvia a professora Manuela Grazino há uns meses em Coimbra voltei-me com a Olga lá para ouvir o congresso sobre felicidade que não ouvi todo a sua palestra toda mas havia várias vertentes a felicidade e a sexualidade a felicidade e a gastronomia além da palestra da professora Grazino e então comecei a perceber-me e a perdoar-me de não encontrar por exemplo o leite na porta do frigorífico quando ele estava lá era da amígdala e a Olga quando me chama a atenção está ali e ela vai lá e encontra eu chegava a desconfiar que era ela que o punha lá mas não agora tenho uma desculpa e assim lhe agradeço é a amígdala temos aqui uma desculpa grande por outro lado a mitocôndria a amígdala e a serotonina explicam por exemplo e eu vou ter a ousadia e não interpreta por exemplo eu ouvi no outro dia ler uns versos que ia pedir aqui ao meu sobrinho que os lesse porque acabei por ir buscá-los estavam vários homens e várias mulheres os homens não se riram e as mulheres ou por maldade ou pelo tamanho da amígdala ou pelo tipo de mitocôndrias riram-se eu vou lhe pedir que os leia e vou ver se alguém que se ria se tem a amígdala em condições ou não tem isto também vou me pronunciar estou realmente pedir a um tipo que venha fazer rir as pessoas no meio de uma palestra do Dr. Jorge Siqueira pimba mesmo no meio safa-te mas bem especialmente o meu tio tem toda a razão e eu queria agradecer e dizer que estou muito orgulhoso por poder fazer-vos esta peça poética que se chama As Rosas do Cume no cume da minha serra eu plantei uma roseira quanto mais as rosas brotam tanto mais o cume cheira à tarde quando o sol posto o vento no cume beija vem através da borboleta e as rosas do cume deixa no tempo das invernias que as plantas do cume lavam quanto mais molhadas eram tanto mais no cume davam quando cai a chuva fina salpicos no cume entram abelhas no cume caem lagartos do cume saem mas se as águas vêm correndo e o sujo cume limpam os botões do cume abrem as rosas do cume brincam tenho com certeza agora que no tempo de tal rega arbusto por mais mimoso plantado no cume pega e logo que a chuva cessa ao cume leva alegria pois volta a brilhar depressa o sol que no cume ardia à hora de inoitecer tudo no cume escurece pirilampos no cume brilham estrelas no cume aparecem e quando chega o verão tudo no cume seca o vento o cume limpa e o cume fica careca vem porém o sol brilhante e seca logo a catadupa o mesmo sol a terra abraza e as águas do cume chupa as rosas do cume espreitam entre as folhagens da lã trazidas da fresca brisa os cheiros do cume vêm e quando chega o inverno a neve no cume cai o cume fica tapado e ninguém ao cume vai no cume de uma montanha tem um olho de água à beira é uma água tão cheirosa que a multidão ansiosa o olho do cume cheira muito obrigado muito bem eu penso que isto este riso que é uma manifestação de felicidade não se enquadrará para algumas pessoas naquilo que idealizaram nesta palestra lamento profundamente que tal não sega mas como é a maioria que vence poderá alguém não ter agradado nomeadamente estas rosas que no cume uma vez que estamos aqui que mal interpretado maliciosamente principalmente pelas mulheres problema da amígdala mas espero que quem não interpretou esta esta maneira de falar de felicidade como este constituinte ou eventualmente este riso que provocou o Carlos agora na parte final lamento que alguém não possa ter gostado mas penso que deve respeitar o gosto que a maioria com certeza teve muito bem professor isto até foi ok é este antes de mais o poema ali do meu assessor legitime tudo que eu possa dizer o que é excepcional vê-se a dito logo no início não parabéns aplausos a dia antes de mais nada e pelo brilhantismo da enfim dos double meanings das palavras mas bom eu já estou mais uns minutinhos concluirei mas diria estávamos a falar daquela palavra já falamos do P do E do R relacionamento e aquela parte feedback ou seja aquela mulher sempre pensou que aquele homem adoraria miolo foi por isso que sempre lhe deu era uma pessoa agradável simpática querida e o marido também nunca quis tirar a códia da mulher contudo andaram durante 50 anos a fazer aquilo que não deviam porque simplesmente o que é o feedback é perguntar o que é que tu gostas mais códia ou miolo de ir aqui ou de ir acolá quando é possível conciliar as coisas naturalmente pois temos que perguntar perguntar não ofende a resposta é que pode ser ofensiva em algumas circunstâncias por isso e de a liberdade de falarmos de perguntarmos mesmo que nem sempre gostemos mas isso é uma qualidade maior das sociedades desenvolvidas a tolerância nós somos muito tolerantes às vezes sim mas a minha porta é melhor não está bem a tolerância mas fala ali para longe ali falas o que quiseres aqui finalmente felizmente temos essa tolerância o M do esperma o M é meaning meaning o que é que significa? significado uma vida com significado conto-vos uma história rápida dois homens um em frente ao outro um panedo gigante entre eles um andava com a picareta e este também andava partiam pum pum e aquele pergunta a este o que é que tu estás a fazer? e este diz estou a partir um calhau o mesmo que tu não e ele disse não eu não estou a partir um calhau disse o outro e este és engenheiro de minas maníaco é fino faz o mesmo que eu pá ele não eu não estou a fazer isso então o que é que tu fazes? e ele diz eu estou a construir uma catedral não é para ser anecdótico é para tirar as devidas inalações ou seja aquilo que estes homens faziam era exatamente a mesma coisa dar com uma picareta na pedra mas um dava-lhe um significado maior se ele sabia que aquilo era uma construção de uma catedral podia melhorar o seu desempenho se fosse para fazer uma janela uma escada o altar chama-se isto conhecer bem os processos introduzir melhoria contínua é quase como um atleta souber qual é o global tu tens é que correr não não tens que correr coordenadamente em sintonia com os diferentes setores é como uma empresa defesa ataque meio campo a empresa também tem fornecedores tem que fornecer tem que delivery entregar um produto no meio a um processo é igual por isso que é uma boa metáfora por isso aqui nós temos que ter um significado um significado e o significado o que é que é? em termos de felicidade responsabilidade social gratidão sentido de médio e longo prazo nós nós este planeta não é uma herança dos nossos pais é um empréstimo dos nossos filhos era fixe que a gente deixasse isto um bocadinho melhor que o que herdamos nós daqui a um bocado estoura e há aí uns homens da ciência sempre perigosos que dizem que isto mais 100 anos não sei o que o oráculo do ozono o patróleo e vamos todos à viola mas também que Solísio já morri olha enquanto castigo foi só curtir isto é o tal hedonismo que se falou aí há pouco por isso mínimo o significado é isto isto que eu vos falei gratidão responsabilidade social e um sentido apurado geracional estamos quase a acabar o A do esperma é accomplishment isto quer dizer o que? resultados alcançar resultados tudo é muito bonito mas nós temos de ter boa performance alcançar resultados e os resultados não é sermos ricos ou sermos excepcionais é um resultado eu trabalho por exemplo com o Rotary Club uma das maiores organizações do mundo alguns de vocês conhecem até pertencem que trabalha hoje em parceria com a fundação uma linda Bill Gates que tem coisas maiores do que tentarem perceber há políticos que andam a discutir o que? se se deve cortar um chouriço com uvas de latex com uvas de latex isto vai e vem e eles discutem azai vocês estamos vamos todos presos professor eu comi ali uma bifana não vi nada de uvas de latex aquilo eu já estou a sentir uma coisa e discute-se hoje se a uva de latex para discutir para cortar o chouriço eu acho que isto é uma política menor o Rotary Club sabem o que é que querem fazer? acabar com a poliomielite uma doença erradicar uma doença faltam dois ou três anos no mundo isto é visão caramba e depois querem estamos a falar do Bill Gates um homem da privada o homem mais rico do mundo um homem absolutamente genial mas que está a dar milhões para este planeta que se propõe nas próximas três décadas acabar com o analfabetismo eu acredito que eles vão conseguir há dinheiro para tanta coisa para educar pessoas por aí acho que se vai conseguir temos é que fazer alguma coisa por isso todos Portugal somos nós não é? alguém alguém há de acabar com a fome alguém não, melhor assim alguém devia acabar com a fome isso não tem jeito nenhum alguém concorda com a fome aqui? não aqui não há pessoas sádicas pessoas sem caráter todos nós achamos que havíamos de acabar com a fome mas eu pergunto assim nem vos pergunto a vocês pergunto a mim próprio o que é que tu Jorge Sequeira fizeste no último ano para acabar com a fome estou a pensar por acaso vi umas pessoas do banco alimentar à porta do supermercado ah mas não tinha tempo esqueci-me de levar o saco para eles já pago impostos isso é para dar de comer a outros lambunhos não é? não tem fome bendito por isso eu acho que se vai acabar com a fome e faço discursos fantásticos mas na realidade o que é que eu fiz para acabar com a fome? nada vocês meus amigos questionem-se também se calhar fizeram bastante e eu aí digo Jorge tu é que estás mal os meus amigos também ah mas nós pensemos mas eu só sou uma gota no oceano e a Madre Teresa de Calcutá disse-nos assim e de que é que são feitos os oceanos de gotas façamos alguma coisa o accomplishment é isto fazer qualquer coisa fazer qualquer coisa e não ser mais do mesmo não temos só o que merecemos por isso isto é o accomplishment vamos contar uma história e provavelmente a penúltima que é o seguinte um rapaz que tinha uma doença terminal não é de nada anodótica esta história tinha uma doença terminal atravessava a rua ia a uma loja de CDs quando chegava à loja por trás do alcão via uma miúda tão bonita uns olhos cristalinos ela era fantástica ele olhava para ela e dizia-lhe olhe por favor quero aquele CD a miúda olhava para ele encantada também enquanto embrulhava o CD estava derretida por aquele rapaz e ele levava o CD isto foi assim ao longo de dois ou três meses ele cada vez estava mais fraco mais debilitado estava-lhe a comer o corpo aquela doença mas um dia ele encheu-se de coragem entrou na loja olhou para a miúda ia pedir mais um CD e disse foi ao bolso pegou num cartão é por isso que eu trago sempre cartões pegou no cartão e disse está aqui o meu cartão com o meu número de telefone eu chamo-me António e ficou assim um bocadinho embaraçado ansioso e virou costas no dia seguinte era suposto ele ir àquela loja sempre ia lá todos os dias era a coisa mais fantástica da vida dela e se calhar dela também mas ele no dia seguinte não foi no dia seguinte também não foi 15 dias não foi e a miúda já lhe fazia falta aquele rapaz ali sempre tão agradável tão simpático tão empático e a miúda decide telefonar e telefona e disse olá muito boa tarde sou a Luísa olá António e do outro lado uma voz uma senhora disse eu sou a mãe do António o António já morreu até estou aqui no quarto dele é impressionante a quantidade de CDs que o meu filho tem eu nem sabia que ele gostava de música ainda por cima nunca os desembrulhou eu vou desembrulhar os CDs até para dizer à menina a música que ele gostava e à medida que desembrulha o CDs encontrava invariavelmente dentro daquele embrulho um pequeno cartão que dizia liga-me como puder Luísa a vida não é só palhaçada as emoções tocam-nos profundamente e nós às vezes estamos tão perto tão perto de fazer alguma porra da nossa vida e não fazemos a ponta do corpo é isso que eu quero dizer porque também é preciso ação é preciso agir não é dizer a alguém havia de acabar com a fome eu sou alguém esta colega alguém todos vocês são muita gente mais do que aquilo que possam pensar por isso o que eu quero aqui dizer é que de facto temos que ter muitas das vezes esta autoconfiança dizem os psicólogos mais popularmente podíamos chamar coragem e autoconfiança é das coisas mais importantes da nossa vida nós sem autoconfiança não somos nada aquele gajo que remata a 40 metros da baliza e o pessoal põe a mão na cabeça é maluco mas espatou a bola lá dentro e andou a fazer 7 remates e no último minuto está lá a vista baby meteu-a lá dentro e pôs um peito aos saltos isto é autoconfiança e resiliência porque já podia ter desistido isto já não dá nada já não vamos a lado nenhum para quê? não vale a pena às vezes vem o árbitro já de toalha validar o golo já foi no extra do extra do extra do extra mas meteu-a lá dentro go quer dizer objetivo em inglês alcançar objetivos por isso é que a bola é a metáfora da vida por isso o que eu diria aqui nesta questão da confiança é que Shakespeare estou quase a concluir prometo o Shakespeare disse isto de uma forma brilhante as nossas dúvidas são traidoras e fazem-nos perder o bem que poderíamos conquistar não fosse o medo de tentar o medo é uma ansiedade com foco identificado ansiedade é uma coisa difusa muitas das vezes não sei porque é que estou nervoso por isso a autoconfiança é determinante mas é preciso agir a um padre que lhe pediram para fazer uma missa porque aquelas terras estavam a morrer de fome estava tudo seco estava tudo seco seu padre faça uma missa por favor para que Deus nos ajude para que faça chover e ele já conseguiu aqui um pequeno milagre há pouco e então o padre bem assim fez a igreja estava cheia e toda iluminada e o padre chega lá está no altar estavam lá todos os devotos era preciso fazer chover se não morriam de fome e então o padre começa a andar pelo meio das pessoas e perguntou às pessoas vocês acreditam que vai chover? acreditamos diziam eles e o padre andava pelo meio daqueles amigos lá ao fundo vocês acreditam que vai chover? acreditamos 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 toda a gente dizia que sim e ele andava pelo meio e o padre chega ao altar e vira-se para as pessoas e diz assim rua da minha igreja que eu não vos quero aturar mais o padre passou-se pensaram as pessoas ó seu padre mas porque é que nos põe fora da casa do senhor? e ele disse é que eu perguntei-vos se vocês acreditavam que podia chover todos disseram que sim eu andei pelo vosso meio e reparei numa coisa extraordinária todos diziam que acreditavam que ia chover mas nenhum trouxe um guarda-chuva confiança autoconfiança sem ação vale tanto como porra nenhuma zero eu não posso acreditar que sou um bom jogador se não me treinar se não me alimentar é treta eu não posso acreditar que sou um bom professor que sou bom tenho que fazer qualquer coisa acabo como a última história porque penso que já vou longe e acho que esta questão ou pelo menos já me estiquei qual que devia mas dentro do género tão ao nível do concerto não isso não em termos de tão tempo mas a última coisa porque se fala muito de razão e de emoção a fantástica amígdala sistema límbico oxitocina oxitocina há quem diga que provoca a sensação quando libertada de 400 orgasmos fogo é perigosa esta substância é pior que o urânio em termos de reações nucleares uma vez escrevi essa palavra com um pau numa praia fantástica que por acaso interceptava-me com a linha do Equador nestas mega viagens pelo mundo mas escrevi oxitocina e tirei uma tirei uma fotografia não vos digo o que é que levou que eu tirasse aquela fotografia e escrevesse aquilo na areia foi para homenagear esta libertação da oxitocina mas a razão e a emoção razão e emoção sistema límbico amígdala o pré-frontal a razão e emoção última história calma-me que já vou longo é o seguinte e tudo tem a ver com relações como repararam na maior parte das histórias que nós temos por isso é a seguinte e rápida um anedótico uma uma mulher morreu-lhe um marido e ela era muito pobre infelizmente só tinha dois euros no bolso e foi e foi ao jornal lá da terra para fazer um anúncio para dizer que tinha morrido o seu marido e chegou ao jornal e perguntou-lhe quanto é que custa dizer que o meu marido faleceu e vira-se o homem do jornal minha senhora é um euro por palavra e ela mas eu só tenho dois euros ele era bom de contas não era 19 menos 1 dá 18 isso é preciso ser um homem mesmo muito dotado embora não seja verdade porque 19 menos 1 iam todos atrás aquilo ficava mesmo só um que era a Alemanha mas isso é outra conversa 19 menos 1 para todos fica a 108 uma vez que o grande líder disse vamos agora questionar é um statement mas pronto então a pessoa disse é um euro cada palavra tenho dois euros e o homem do jornal disse pode dizer duas palavras faz então e a senhora pensa um bocado e diz assim então põe aí no jornal o seguinte Tony morreu não dá para mais nada não dá para grande poesia se fosse aqui o seu sobrinho ainda fazia uma coisa embrulhada bonita e agradável ali o campeão e o senhor do jornal comovido com aquela mulher que apesar de ter dois euros queria homenagear a memória do marido disse minha adorável senhor pode pôr mais duas palavras que eu não lhe cobro mais do que isso a senhora reflete um pouco e diz muito obrigado pela sua sensibilidade eu aproveito também para agradecer a vossa e pensa um bocadinho e diz assim então ponha assim Tony morreu vende-se carrinha acabo porque já estão a mais agradecendo a todos a vossa presença a vossa simpatia um grande abraço e felicidades felicidade que é o que é preciso Portugal somos nós bom eu queria chamar a professora Manuela Grazina a doutora Isabel a professora Jorge Sequeira temos umas lembranças para entregar queria agradecer mas antes de concretizar este meu gosto eu queria dizer-vos o seguinte os ilustres conferencistas que tivemos algumas vezes falaram em mim e no Zé não é verdade que somos nós os realizadores deste evento não somos só nós nós fazemos parte de um grupo de um grupo de seis amigos grupo esse que se chama pelas iniciais dos nossos nomes chama-se Malongue e eu passo a citar Mariazinha que está ali António que é o nosso mestre que está a preparar o concerto Luís que também está há algores por aí Luís que é o homem que nos assegura a gastronomia Olga Noronha e Germana que é a nossa amiga Germana portanto só graças ao trabalho destes seis amigos que desde janeiro deste ano se resolveram associar como associação cultural para que enfim pudéssemos ter algumas facilidades na preservação deste evento para podermos continuar e graças enfim à generosidade da Câmara Municipal de Aroca que em tudo nos apoia é que isto é possível naturalmente que há outras pessoas há muitos intervenientes há muita gente que trabalha para que isto se possa concretizar mas não somos nós os dois de facto a paixão por o lugar é grande a minha paixão é grande por este lugar gostaria de transformar este lugar de facto no paraíso que acho que merece devagarinho lá iremos não é senhor presidente ele estava ouvindo com certeza mas naturalmente que eu tenho muito a agradecer muita gente e a voz em especial por estarem aqui e por tornarem possível esta conferência este evento agora nós temos umas lembranças queremos agradecer a vocês sisa a sisa a sisa tira a a a a Obrigado.